Deixa eu pensar aqui, velho. Tem que ser um pick bem sapeque, hein, mano. O cara quer trocar comigo, mano? Acho que eu não vou trocar não, hein. Se vira aí. Posso mostrar no máximo um pick aqui pra ele, ó. Se pra que eu vou de Kha'Zix, hein, velho. Vai ter que ser AP mesmo, hein, mano. Então pode ser... Lilia é ruim aí? Dá pra fazer, mano. Mas sabe o que é muito bom aqui? Fido é Stix. Receba. Fido é counter de Akali, é counter de Zed. E joga suave contra Karma. Mono, aquele fidozinho de Mono mesmo, né. Ficou muito bom, meu time, se finalizar assim, hein, velho. Bom, o bot lane eu tenho pressão, hein, mano. É Zee, Ashe. Mas se bem que é Jhin Karma, né. E eles tão dando list, né. Então o Zedão começou ali. Uh, começaram na minha jungle, será, velho? E aí, mano? Começou na minha jungle ou não, hein, velho? Agora o cara me deixou encucado. Medo, né? Será que esse Zed é Bob Esponja a ponto de ter começado na minha jungle, velho? Não é possível, velho. E aí, o que vocês acham, galera? Ele startou ou não startou no meu blue, velho? Pela movimentação da bot lane deles. Que merda, hein, mano? Agora eu não sei se eu checo minha jungle, tá ligado? E aí? Fudeu, velho. Acho que é bait. Eu também tô achando que é bait, velho. Quais certeza que é bait, galera? Oh, Ashe. Mata eles, mano. Ó, o Trinda checa pra mim, ó. Nice, Trindão. Você é um amigo, mano. Valeu, Trindão. Salvou meu rolê, mano. Trindão salvou meu rolê e a gente sabe onde tá o jungle inimigo agora, ó. E aí, galera? Fórmula 1 com o João hoje ou nada? Ou deixa pra outro dia? Boa, garoto. Andar de carro? Boa aí, velho. Você é bom, parceiro. Deu pra ver que você é bom, mano. Aqui eu uso o mercado do futuro e pego o botinho aí, mano. Botinho de dano nessa partida vai ser bom. Pinga pro top. Uh, Zé Trindão. God, velho. God. Gente, deixa eu elogiar ele. Mano, falta um minion pra pegar nível 6 aí. Um minion, um minion. Me dá um minion, me dá um minion, me dá um minion. Se ela tiver RW, ela não morre. NT ou nem tentou? Será que foi NT? Dá pra perguntar pro cara aqui. Ah, mas ao menos, né, galera? Foi legal. Fui no minion, eu peguei 6 e usei tudo, tá ligado? Que crime? Por que que foi criminoso o que eu fiz, mano? Eu achei super foda o que eu fiz aí. Vou ir, velho. Pô, encostei no minion, pá. Eu tive a leitura de que eu ia pegar nível 6. Pá, eu tive o discernimento que o R flash ia chegar no cara. Só não tive o discernimento do dano. Essa aí eu fui falho, mano. Foi moleque ali, né? Mas tá bom. Eu achei foda o que eu fiz aí. Se o Zé for pilantra, ele vai startar a Aralto, mano. Vou dar pelo menos um facão só pra ouvir. Tá, o Aralto tá lá quietinho. Uai, Trindão, gostei do C, velho. Vou te acompanhar, porque eu gostei. Pô, mano, eu vou ter que deixar o Aralto pro Trindão, bota fé, velho. Tipo, eu tô fazendo junto com ele. Quem vai ter que pegar é ele. Pode pegar, velho. Pega lá, doido! Flash X-Tack. Bora. Meu Deus, o Trindão só foi embora. Acho que ele viu que eu pinguei no bagulho e aí ele quis deixar mesmo, saca? Demorou então, Trindão. Você é um cara gente boa, deu pra ver. Paciência, galera. Tidão contra a cara e não tem o que ele possa fazer, né, velho? Coitado, velho. Já vamos de free Aralto pra nós ir, amigão. Essa vantagem que eu tô dando pro Trindão acabou o jogo, galera. E ele é um cara que joga bem. Então, ele vai ser responsável com essa vantagem que a gente tá atacando pra ele, ó. Calma. Ó, bate aí, amigão, que eu quero cabecear mais uma torre, velho. Esse vídeo tá só o suco, pô. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Ah, esse cabeceou? Quase, né? Peraí, cabeceou ou não cabeceou? Vai, o Aralto, dá só aquilo de dano? Ó o Flash X-Tack pra que que eu pego, hein, galera. Vamos ver se eu consigo utilizar aqui. Não vou conseguir, porque a Irelia tava longe, mano. Sem ela eu não mato. E o horário tu faz live na semana? A partir das 10 da manhã, mano. Daí da manhã nós estamos live. Uai, mano. Uai, mano. Os caras estão aí inflamados, hein. Aqui agora não vai de base. Tá, peguei tensão. Depois dá pra nós ir lead. Aralto 2 minutos. Ó, se eu esperar o gold aqui do negativo, eu não gasto mercado do futuro, ó, mano. Pronto, pra não perder menos 50, né? E vambora. Olha o 30. Se critar, matou. Se critar, matou. Valeu pelo resumbo aí também, viu, Pit? Caramba, é sábado, mano. Doideira, vambora. Livezinha hoje aí até no mínimo 8 horas da noite, viu, galera? No mínimo. Vou fazer um cassinão bebendo com vocês, mano. E falando besteira. E seja o que Deus quiser. Calma aí, leidão. Roubar assim, então. Se eu apertar R nesse cara, eu não solo ele, velho. Se eu tivesse nível 11, eu solaria. Marquei pro K-Smart Verde pro Fido. Por causa da tenacidade do escudo. Só por causa disso. 37 ainda. Dá pra nós dar uma aprontada aqui, então. Bora. Pode ir, Xzinha. Pode ir. Vou apertar um R diferente aqui. Esse aqui é o tal do R diferente. Te revelo na fumaça pro meu time te matar. Fido é muito counter de Akari, viu, galera? Muito, muito, muito counter mesmo, velho. Você viu que simplesmente eu não deixo o cara jogar? Vou fazer isso aqui. Nós tá tryhard. Pegando os objetivos tudo. Se der lixo, humilde. Aí, garoto. Tá achando que esse jogo eu vou fazer um negócio que geralmente eu não faço pra Fido, hein, mano? Eu vou mandar um Mejai da massa, mano. Vou pegar aqui. Vamos ver se eu consigo estacar o Mejaizinho, né? Mejai da Z, querido mesmo, velho. Por que não pega Fido contra Akari no Tip Space? Os bobos vão ficar sem entender. Mano, eu só não pego porque a Akari tem 20% a mais de dano e ela toma menos 20%, né? Então, não dá. Aí o Fido não tem nada? Ele só é ruim? Ó, vou tentar matar esse cara sem ultar, mano. Vai andando até ele. Aperta Fur, dá Sainz e ele vai lutar e sai vivo. Ou não, né? Boa. Dá pra nós ir Barron, né? Se o time estiver na pegada. Ou eu aperto um R em quem aparecer aqui. Vamos ver. O HZ pegou minha kill, era nem stack. Hum... Got to say about me. Tá vendo? Eu só aperto W e eu revelo ela, mano. Coitado. E olha o Mejai estacando, hein? Matou. Boa tarde, Fizy. Fale uma frase bonita, ai. Vieno. Valeu, Arrodace. Obrigado pelos quatro meses de sub, meu lindo. Olha a zica do... Mano, imagina ele mata, mano. Mulinete. Mulinete, então. Você não serviu o Vieno. Caramba, mano. Ele já jogou ali, hein, mano. É o Giamago ou é o Gigode 08? Parece que é o Gigode 08. Será que ele tá streamando? Vamos ver. Se ele estiver streamando, nós mandamos a live dele aí pra vocês. Gigode 08. Deixa eu ver se ele tá online. Tá online, mano. Olha a cara dele. É o Giamago. Vai lá pra vocês ver. Vai lá na live dele. Vai lá na live dele. Mano, é o Giamago purinho, mano. Olha lá. Vai lá. Vim do que esse? Vim do que esse? Olha lá. Gigode. Mano, é o Giamago purinho, menino, velho. Mostrar a tela aqui pra quem tá pelo celular, às vezes. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver o que ele vai falar. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Olha o boldão. Olha o bonde, olha o bonde, olha o bonde. Salve, dog. Só dando um salve. Vai lá, lá que eu só tô dando um salve. Ele tem 14 anos? Vamos seguir a live dele lá, mano. Mano, gente boa, mano. Olha o maninho, velho. Deve tá todo nervosinho ali agora. Abriu a live. Achou que nada ia acontecer. Tá ligado? Tá vendo como é que é? Galera, obrigado. Geral que tá acompanhando aí, certo? Vou pegar o almoço e vou botar uns vídeos pra nós aqui, viu?